Salve família, cês tão bom? No vídeo de hoje tamo aqui no Anime Leste Stand E dessa vez vamos tá conferindo a T-List das Orbs que tem aqui no Hoje de 2 Mas antes deixa muito like, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live do canal E bora conferir a T-List E o top 3 de Orbs Meta DPS A primeira é a Alma da Força Bruta Ela aumenta 5% de Demage Aumenta Demage sobre Chef E Demage sobre Miniboy E vocês conseguem tá grafitando com 3 Orbs e Essência Cósmica A primeira Orbe Godly Ela tem um contorno que lembra os personagens Godly A segunda Orbe é a Alma do Potencial Interior Ela aumenta o Demage de Hemorragia em 1% Diminui 4% de Spa E aumenta 6% de Demage E vocês conseguem tá grafitando com 2 Orbs e Essência Cósmica E a terceira Orbe é a Alma de Feiticeiro Mais Forte Não Mascarado Ela diminui 1% de Spa E mais 4% de Demage sobre o personagem Consegue tá grafitando com Essência de Luz 6 Olhos e Objeto de Grau Especial Que no caso é o item da Legend de Jujutsu E são essas as 3 Orbs aí da categoria Meta DPS E as top 3 Orbs Godly DPS Tem a Soul of Blood E aumenta 3% de Demage de Bleed Aumenta 15% de Demage de Smantle E mais 6% de Demage Sombrio E vocês conseguem tá grafitando com 3 Orbs aí diferentes Mais Essência Cósmica A segunda Orbe é a Orbe Black Wordmas Berserk Soul É a Orbe que aumenta aí 2% de Demage de Bleed E mais 4% de Demage pro personagem E vocês conseguem tá grafitando com Chifre Danésico Essência Escura e Grande Espada Escura Que no caso é a Espada do Guts Pra poder tá grafitando essa Orbe E a terceira Orbe é a Orbe Best King Soul Ela contribui com 2% a mais de Demage Sombrio E vocês conseguem tá grafitando com Essência Sombria Luba de Garras e Essência Escura E essas são as 3 Orbs aí Gold DPS E na categoria Usable DPS Tem a Flame Breed Soul Ela consegue tá dando 2% a mais De dano de Burn E vocês conseguem tá grafitando com Chifre Danésico Essência de Fogo E Colina de Fogo A segunda Orbe é Alma de Guerreiro Super Fundida Ela contribui com 2% a mais de alcance Diminui 4% de Spa E vocês conseguem tá grafitando ela com o Guerreiro Fuso Super Que é o Verdito Mais Essência de Luz pra poder tá grafitando ela E a terceira Orbe é a Gareph Conan Soul Ela contribui com 4% de Demage sobre Personagem Chefe E mais 4% de alcance E consegue tá grafitando com Essência de Luz Admirar o Cape e o item da Rosquinha E comprando a Raid pra poder tá grafitando a Orbe E na categoria Situational Primeira Orbe é a Alma do Potencial Interior Ela contribui com 1% a mais de Demage de Hemorragia Diminui 4% de Spa Aumenta 6% de Demage E consegue tá grafitando ela com 2 Orbes diferentes Mais Essência Cósmica A segunda Orbe é a Soul of Blood Ela contribui com 3% a mais de Bleed de Demage Mais 15% de Desmantle de Demage E mais 6% de Demage Sombrio E consegue tá grafitando com 3 Orbes diferentes E Essência Cósmica E a última top 3 aí da categoria Situational É a Soul of Prision Ela contribui com mais 5% de alcance E mais 2% de Chance de Crítico E consegue tá grafitando com a Bandagem Manchada E Essência de Água E na última categoria, a de Suporte Tem a Alma de Desejos Prósperos Ela aumenta 2% de Dinheiro Diminui 4% de Custo Total E aumenta 8% de alcance pro personagem E consegue tá grafitando com 2 Orbes aí da Loja E a Essência Cósmica E a segunda do top 3 aí da categoria Suporte Tem a Orbe Alma de Encomberde Ela aumenta 10% de Duração Lenta Que no caso é o Slow E tem que sacrificar a Tatsumaki A Spear Verde E também tem que ter Essência de Natureza Pra poder tá grafitando essa Orbe E por último, a última Orbe aí A Empresário Iodin Soul Ela contribui aí com 6% de Dinheiro E se eu não me engano tem que sacrificar O Empresário Iodin E mais alguma coisa aí pra poder tá grafitando essa Orbe E essa foi a T-list das Orbes Se gostou deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo E nenhuma live do canal Valeu Até o próximo vídeo Fui